Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero dizer que o Não Vai Ter Golpe do Movimento Brasil Livre tá disponível gratuitamente, por tempo limitado, no link que vai aparecer aqui, ó. O editor vai colocar marotamente aqui pra você assistir gratuitamente, mas é por tempo limitado. Então, clica aí no link pra gente combater essa versão mentirosa dos fatos da Petra Costa, que tá aí disputando o Oscar, mas que com certeza vai fracassar miseravelmente. Obrigado, senhora presidente. Durante essa semana nós tivemos diversos protestos fracassados aqui na Câmara dos Deputados e também no Ministério da Economia contra a reforma administrativa. E isso, pra mim, é um sinal bastante claro de que até a elite do funcionalismo público já entendeu que é preciso, sim, promover uma reforma justamente pela razão que é tão dita aqui nesse plenário, principalmente por parlamentares de oposição. O nosso país é um dos países mais desiguais do mundo. E essa desigualdade social é causada pelo gasto público, principalmente pelos altos salários da elite do funcionalismo público. E quem diz isso não sou eu. É o índice de desigualdade social, é o coeficiente de Gini, que durante os últimos cinco anos caiu de 0,44 para 0,37 na iniciativa privada, no setor privado, e que no setor público só foi de 0,48 para 0,46. Ou seja, o gasto público no Brasil gera desigualdade social. A gente escuta muitos parlamentares aqui falando, não, mais investimento, mais gasto público, vamos aumentar os gastos, vamos aumentar os salários, vamos aumentar o quanto o governo gasta para reduzir a desigualdade social. Só que o fato é que no Brasil, diferente de outros países em que para reduzir a desigualdade você começa com os gastos públicos, aqui no Brasil o setor público é a resistência para diminuir a desigualdade social. Nós tivemos, de 2001 a 2018, o gasto com salário de funcionário público aumentou 446%. Ou seja, o gasto com salário do funcionalismo público mais do que quadruplicou. E nós temos ainda, no Brasil, 104 milhões de brasileiros que vivem com apenas 413 reais por mês em média. Ou seja, mais da metade da população brasileira vive com menos da metade de um salário mínimo enquanto os impostos são sobre o consumo. E essa metade de salário mínimo que 104 milhões de brasileiros ganham vai via imposto para o salário da elite do funcionalismo público. E isso não é discurso de anel liberal, ultraliberal. Recentemente nós tivemos uma entrevista do Paes de Barros, o arquiteto do Bolsa Família, o principal programa social dos governos petistas, dizendo exatamente o que eu estou dizendo agora. O gasto público que está aumentando e institucionalizando a pobreza, a miséria e a desigualdade social no nosso país. Paes de Barros colocou com bastante propriedade que hoje, infelizmente, o gasto público é um instrumento de transferência de renda, do mais pobre para o mais rico. Hoje, a elite do funcionalismo público, e aqui por elite, eu digo principalmente os servidores públicos federais, que recebem proporcionalmente muito mais do que os estaduais e que os municipais, puxados principalmente pelos servidores públicos federais do Poder Judiciário, que são aqueles que concentram os maiores salários, esses recebem, em média, 26 vezes mais do que os 104 milhões de brasileiros que eu acabei de citar. Ou seja, nós estamos privilegiando uma elite de juízes, de promotores, de servidores públicos federais dos ministérios, desta própria casa, do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, com o dinheiro do mais pobre. Nós estamos, institucionalmente, roubando o dinheiro do mais pobre para dar para a elite do funcionalismo público e aumentar a desigualdade social do nosso país. Por isso, quando se fala em reforma administrativa, não é contra funcionário público, não é contra resistência do funcionário, não é para generalizar funcionário público. Pelo contrário, eu, agora, enquanto deputado federal, sou um servidor público, trabalho com servidores públicos, concursados e comissionados, e entendo da fundamental importância da existência dos servidores, da eficiência e da qualificação desses servidores para o bom funcionamento da máquina pública. Agora, nada justifica pagar 26 vezes mais, tirar dinheiro do pobre, tirar dinheiro de quem ganha metade de um salário mínimo por mês para pagar salário de quem vive com mais de 20, 25, 30, às vezes até mais do que o teto constitucional, mais do que 40 mil reais por mês. Para quem tanto defende diminuir a desigualdade, os dados mostram. Não existe diminuição de desigualdade no Brasil sem reforma administrativa, sem corte de gasto público. Tudo fora disso é demagogia e discurso político. Obrigado.